Se você vai fazer a prova da Polícia Civil São Paulo e já entregou matemática para Deus, vai chutar, sinto lhe dizer, você não vai passar. Isso mesmo. Por quê? São 20 questões numa prova, 16 em outra, raciocínio, que vai ter um peso importantíssimo na sua aprovação. Porque muitas pessoas, de repente assim como você, estão pensando em deixar para Deus chutar. E assim você não vai conseguir passar, beleza? E eu posso te ajudar nesse vídeo. Eu sou o Renato, sou um dos fundadores do Método MPP e do Matemática para Passar. E nesse vídeo eu tenho um objetivo muito claro, que é te mostrar tudo sobre raciocínio lógico para a Polícia Civil São Paulo. Você vai ter um norte e aí você vai ver que é possível sim, porque tu vai ter acesso ao método MPP aqui. E ó, deixa eu botar aqui para vocês, mudar aqui, tudo sobre raciocínio lógico para a Polícia Civil São Paulo, vamos começar. Mas antes da gente começar, duas coisas. Primeiro, baixe o material da aula para você ir acompanhando, fazendo as suas anotações, porque eu vou te ensinar aqui, é muito poderoso, muito prático. Você vai ver que o método funciona, desde que você o siga. E agora, a segunda coisa é, cara, não adianta eu chegar e te mostrar o meu método sem antes te falar como ele funciona. Então, vamos ver como ele funciona aqui. Vamos lá, ó. Vamos ver aqui como ele funciona. Essa é a tríade do Método MPP. O que é a tríade do Método MPP? Primeiro, o que é Método MPP? Método MPP é o método matemático para passar, de ensinar matemática, raciocínio lógico, matemática financeira e estatística. Um método simples, direto ao ponto, sem quiri-quiri, corococó, literalmente. E ele é dividido em três técnicas, por isso o tríade do Método MPP. A primeira técnica é o método dos cinquenta. A gente vai ver na prática já, já. Mas ele é onde você aprende a interpretar. O método dos cinquenta é onde você aprende a interpretar. Que é a sua dificuldade. Mas olha só, não adianta nada você saber interpretar se não sabe resolver. Concorda comigo? Então, para isso, nós temos a nossa segunda técnica. Que é a técnica R, que é onde você aprende a estudar da maneira correta e resolver. Qual macete, qual método, qual bizu você vai usar para resolver. Mas olha só, você aprende a interpretar, você aprende a resolver. Você concorda que se não tiver prática, você não vai conseguir desenvolver e vai continuar tendo os mesmos resultados com esses cursos arcaicos que você estuda, que te dão um monte de teoria e não fazem nada. Então, para isso, nós temos a nossa terceira técnica. Que é a técnica 2080. Mas Renato, o que é 2080? É porque o nosso método é todo baseado aqui em 20% da teoria. E nessa teoria, a gente já vai te mostrando que a prova pode te cobrar, te dando exercícios e 80% nos exercícios. Assim, o que acontece? Seguindo essas três aqui, você destrava a matemática, o raciocínio lógico e passa no concurso da Polícia Civil São Paulo. Você não vai conseguir ir muito bem na prova se não mandar bem nessas matérias. Espero que você esteja consciente disso. Mas Renato, o que é R? R é estudar, revisar e exercitar. Então, a técnica R é isso. Aqui você aprende a estudar da maneira correta e como resolver. Show? Sabendo disso, agora a gente pode começar a resolver as questões. Vem comigo, vamos resolver essa questão aqui. Vamos ver tudo sobre raciocínio lógico para a Polícia Civil São Paulo. Deixa eu tirar aqui. Vem comigo, ó. Primeira coisa, você está diante de uma questão. A vida inteira você fez, com certeza, a vida inteira você fez a questão assim, ó. Chegou, já derrotada ou derrotado, e mandou, ó. A negação da afirmação. Todos estão comigo ou sairei sozinha? A afirmação. Meu Deus! A raciocínio lógico é coisa de maluco. Não sei pra que é isso. Não sei pra que é que eu tenho que saber isso, pra passar na Polícia Civil São Paulo. Gente, entenda uma coisa. Se está no edital, tem que saber pra passar. Você não quer ocupar esse cargo? Então, você precisa. Então, não adianta reclamar. Reclamar não vai fazer você aprender. Então, vamos aprender. Como a gente vai fazer a partir de agora, tá, você? Galera, aqui, a gente sempre vai começar usando o método dos 50. O que é o método dos 50? Sublinhar, pra interpretar. E por que o nome, nós demos o nome de método dos 50? Porque, vamos ser sérios, uma vez que você interpretou, você já tem, no mínimo, 50% da questão na mão. Concorda comigo? Então, a gente vai. O método dos 50 é a primeira técnica, que é onde a gente aprende a interpretar. E o método dos 50 é sublinhar, pra interpretar. Repete em casa, sublinhar, pra interpretar. Então, vamos lá. A negação da afirmação. Todos estão comigo, ó, marcar o todo. Ou, sairei sozinho. É a afirmação. Meu Deus, esse problema é de quê? Ó, sublinhei. Aí, eu volto no que eu sublinhei. Ó, a negação. Opa. Então, problema de negação. Acabou. Isso é um problema de negação. Acabou. Problema de negação. Já interpretei. Ué, Renato, interpretei. Agora, eu tenho que saber resolver. Como é que a gente resolve? Com a técnica R. Essa aí, a gente bota a segunda técnica em prática. A técnica R. Né? Como é que eu faço agora? Segunda técnica. Opa, deixa eu apagar aqui. Agora, eu uso a segunda técnica. O que que diz a segunda técnica pra mim? Ela diz que, ó, pra negar, nesse caso, eu tenho que negar o todo e o ou. Tenho que negar o ou. Pra negar o ou, como eu faço? Ó, a negação do ou. Né? Aí, é o macete. É o que deve ser feito do método. Negação do ou. Nega tudo. Você vai negar todo mundo. E trocar para o E. Acabou. Olha aí. Olha como é diferente você ter técnica, ter método. E a terceira técnica, a 2080, é o quê? Fazer exercício pra massificar, interpretar, resolver, interpretar, resolver e aí dá certo. Tá? Vou sair daqui. Eu queria mostrar isso pra vocês, duas técnicas em ação. E a terceira é fazer exercício. Aí, vamos lá. A frase é essa aqui, ó. Vou até escrevê-la aqui, ó. Todos estão comigo, tá? Todos estão comigo, beleza? Ou sairei sozinho, tá? Todos estão comigo ou sairei sozinho. Primeira coisa, eu tenho que negar o ou. O que eu tenho que fazer? Nego tudo e troco o ou pra E. Então, a primeira coisa que eu vou fazer. Vou trocar o ou para o E. Primeira coisa que eu vou fazer é trocar o ou para o E. Beleza? Show de bola? Agora, eu tenho que negar todo mundo. Só que aqui, eu tenho um todo. Como é que a gente nega o todo? Anota isso, tá? Negação do todo. Essa questão aqui é bem legal, porque fala também dentro disso da negação do todo. A negação do todo, a gente troca, é o PEA mais não. O que é PEA mais não? Pode usar o P significa, pode anotar aí, pelo menos um. O E, existe um e o A, algum. E esse mais não é para você negar a segunda parte. Aqui é para você negar a segunda parte, beleza? Aqui é para você negar a segunda parte. PEA mais não. Pelo menos um, existe um ou algum e nega a segunda parte. Então, o que você vai fazer aqui? É todo, né? Todos estão comigo. Então, alguém, né? O algum é a mesma coisa de alguém. Você pode botar alguém, até dar uma bisblotada nas respostas, né? Alguém não está comigo. Tem que negar a segunda parte, que é a parte do verbo. E, agora, sairei sozinho. Não sairei sozinho. Pronto. Não sairei sozinho. Maravilha. E aí, família? Qual a resposta que tem isso? Tem na letra E. Marco V da Vitória. Na letra E. Alguém não está comigo e não sairei sozinho. Maravilha. Simples assim. Sem que ele crie crococó. Matou a questão e vamos fazer a próxima usando esse método. Opa! Questão legal. Questão de sequência. Sequência é bem legal, né? E a galera fica muito noiada ali nas sequências. Especialmente sequências de Vunesp, né? Mas tem um método muito legal que eu vou te mostrar agora. Vamos lá. Como é que você já sabe o que é sequência? Gente, eu faço isso todo dia. Eu bato o olho e eu sei. Mas você, que não faz todo dia e quer fazer para passar no concurso. A gente vai ensinar, porque o teu objetivo é passar no concurso. E o nosso objetivo é esse, que você passa. Tá? Não é para ficar te enrolando. Então, vamos lá. Sempre. Primeira técnica. Meia dos cinquenta. Sublinhar para interpretar. Na sequência numérica, ó, na sequência numérica, já sei que é uma sequência numérica. Zero trauma. A soma do sétimo elemento, a soma do sétimo elemento com a sua metade é igual a... Meu Deus, eu tenho que achar o sétimo elemento. Tenho. Mas, ó, eu já interpretei. Isso é bom. É sequência. Tá? Sequência. Agora, a técnica R. Como é que é a técnica R? Tá? Técnica R. Como é que é a técnica R? Que é a segunda técnica, né, do nosso método para a gente. O que é que eu tenho que fazer? Cara, sequência é o método MAM. Sequência, o que é que a gente fala? Método MAM. Mas, Renato, o que é método MAM? Mete a mão. Ah, isso aí. Sequência não tem jeito. É o método MAM. Mete a mão. Então, vamos lá. Vou botar a sequência aqui. Um. Um. Dois. Oito. Sessenta e quatro. Mil e vinte e quatro. Aí, ó, ele quer o próximo. Porque ele quer o sétimo, né? Já tem, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ele quer o próximo. Ele quer o sétimo termo. Então, tem que achar o sétimo elemento. E aí, depois somar com a metade dele. Beleza? Então, vamos lá. Vem comigo aqui para ser feliz. Vem cá. Vamos ser felizes aqui. Vamos lá. Ó, primeira coisa. O que acontece do um para o um? O método MAM é você meter a mão. E lembrar que sequência numérica, com certeza, eu vou estar trabalhando com o quê? Com as operações básicas da matemática. Adição, subtração, multiplicação, etc. Do um para o um. Não aconteceu nada, Renato. Galera, quando não acontecer nada, pega esse bizu. Você diz que multiplicou por um. Não aconteceu nada. Não. Multiplicou por um. Do um para o um, repetiu. Multiplicou por um. Sempre assim, Renato. Só toda vez. Tá bom? Do um para o dois. O que ele fez? Ih, multiplicou por dois. Legal, Renato. Do dois para o oito. O que ele fez? Ih, multiplicou por quatro. Do oito para o sessenta e quatro. O que ele fez? Multiplicou por o oito. Do sessenta e quatro para o mil e vinte e quatro. O que ele fez? Multiplicou por quanto? Ai, meu Deus. Como é que eu vou fazer? Agora, eu não sei. Cara, divide o mil e vinte e quatro por sessenta e quatro. Multiplicou por dezesseis. Cara, agora ele vai multiplicar. Olha o método MAM. Ele vai multiplicar. Mas vai multiplicar por quanto, Renato? Galera, pega a visão. Aqui ele multiplicou por um. Aqui por dois. Por quatro. Por oito. Por dezesseis. Repara. O número que ele multiplica é sempre o dobro do que ele multiplicou antes. Ó, um. Qual o dobro de um? Dois. Multipliquei por dois. Quatro. Qual o dobro de dois? Quatro. E assim vai. Então, ali, família, ele vai multiplicar por trinta e dois. Aí, a gente tem que fazer essa conta, que é mil e vinte e quatro, vezes trinta e dois. Isso vai dar trinta e dois mil setecentos e sessenta e oito. Ué, você fez a conta onde? Na calculadora. Eu não sou gênio. Né? Eu fiz na calculadora. Sem problema. Tá? Aí, na prova, tu faz. Tu vai fazer a prova. O meu aqui é abrir a luz chegar e te dar essa luz. Agora, ele quer a soma do sétimo elemento com a metade. Então, você vai somar trinta e dois sete e meia oito com a metade de trinta e dois sete e meia oito. Ou seja, metade dividido por dois. Então, isso vai ficar trinta e dois sete e meia oito mais, quanto dá trinta e dois sete e meia oito dividido por dois? Dezesseis, três, oito, quatro. Aí, agora, é só somar. Dezesseis, três, oito, quatro com trinta e dois sete e meia oito, né? Isso dá quarenta e nove mil cento e cinquenta e dois. Zero trauma. Tá aí a resposta. Quarenta e nove mil cento e cinquenta e dois. Qual gabarito? Letra A. Já é love o método MPP. E, ó, lembra. Apenas siga o método. Beleza? Tá curtindo essa aula, cara? Já deixa o teu like aí. Que assim o YouTube vai entender que esse vídeo foi bom pra você e pode ser pra outra pessoa também. Vamos ajudar aquele amiguinho que precisa. Ah, não. Eu não quero que meu concorrente veja essa aula. Sinto lhe dizer que tu não vai passar também, né? Tem que levar pro mundo. Quanto mais a gente ajuda, mais o universo retorna pra gente. Então, já deixa o teu like aí e vamos junto. Bora lá. Beleza? Próxima questão. Vamos lá, ó. Tô gostando desse negócio de método dos cinquenta e, Renato. Agora é um passo de sanidade. Isso aí. Que bom. Vamos lá. Método dois cinquenta. Você liga. Como é que a gente vai fazer isso daqui? Método dos cinquenta. Bora lá. Se as providências foram tomadas, então não houve problema. Uma afirmação que é logicamente equivalente. Logicamente equivalente, né? Então, vem comigo. Logicamente equivalente a essa, é? Tá? Então, ele quer uma afirmação que é logicamente equivalente a essa. Opa! Método dos cinquenta. Primeira técnica, já vi que é uma questão de equivalência. Por quê? Toda questão que fala de equivalente, pede equivalente, é equivalência. Aí, vem a segunda técnica, que é a técnica R, que diz o quê pra gente? O que ela diz pra gente? Ela nos mostra qual macete, o que eu devo fazer pra resolver, né? Uma vez que ela me ensina também a ensinar, a estudar. Então, ó, a segunda técnica diz que tem equivalência 1 e equivalência 2. A equivalência 1 é nega tudo e inverte. Já vou explicar, tá bom? Inverte, né? E a equivalência 2 é o famoso Neymar. Olha só, família. Anota aí o que eu vou falar. Vai até aparecer aqui. Família, anota bem o que eu vou falar pra você, tá? Na equivalência 1, não tem troca de conectivo. Conectivo, cê então. Isso se chama conectivo. Isso tu não que estudou. Cê então. Na equivalência 2, tem troca. Fica 1. Cê então vira 1. Beleza? Então, ó, equivalência 1. Vamos voltar aqui. Deixa eu voltar aqui. Equivalência 1. Você nega tudo e inverte. Aí, a tua pergunta é, Renato, como é que eu vou saber qual das duas usar? Simples, cara. Na prova, identificou que a equivalência é com 0,250. Aí, tu sabe que tem que usar a equivalência 1 ou a 2, correto? Você sempre vai começar usando a equivalência 1. Se tiver a resposta, você marca. Se não tiver, você usa a 2, tá bom? Então, como é que é a frase aí? Vou até reescrever. Se as providências, tá? Pra você entender aqui melhor. Se as providências... Se as providências foram tomadas... 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 Então... Não houve problema, tá? Não houve... Não houve problema. Beleza? Agora, vamos lá. Cê então... Simbora. Nega tudo e inverte. Não houve problema, vem. Se houve problema... Tem que negar e inverter. Se houve problema, né? Então... Aqui as providências foram tomadas. Já vim pra cá. Tem que negar e inverter, tá? As providências... Opa, deixa eu apagar. Não foram tomadas, tá? Não foram tomadas. Se houve problema, então... As providências não foram tomadas. Vamos ver se tem essa resposta. Vamos lá? Letra B, ó. Se houve problema, então as providências não foram tomadas. Certíssimo. Marco V da vitória, letra B. Renato, e se tiver as duas que estão anuladas? Só pode ter uma, tá? A não ser que ele fale contra a positiva. Aí só pode ser a primeira. Mas aí é uma coisa pra... Uma aula aprofundada. Isso tudo tem no nosso curso pra Polícia Civil São Paulo. Pra você detonar, 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 detonar. E ficar de cara pro gol, né? Cara, você tá vendo que é totalmente possível aprender raciocínios desde que você tenha um método. Mas o grande problema é o seguinte, cara. As pessoas, elas querem passar no concurso, mas elas não querem se dedicar de verdade. Porque acham que sozinhas vão conseguir. E nada contra, tá? Porque as pessoas podem conseguir sozinhas. Mas se você tem um guia, tem um método que faz com que você ganhe muito mais tempo, por que não usar? Correto? E é exatamente isso que o Jean fez. Fala, pessoal. Comecei a estudar para concursos há um ano. E a princípio, mesmo sendo melhor em exato, senti muita dificuldade em RLM. Opa! Sentia. Depois que conheci os professores do matemático pra passar, as dificuldades simplesmente sumiram. O ensino é direto e objetivo sem enrolações. E os bisus são sensacionais. Com a ajuda do Matemática, fiz 70 pontos na prova de investigador da Polícia Civil PC São Paulo. E fiquei extremamente feliz com o resultado. Muito obrigado por vocês fazerem parte da realização de um sonho. Jean Ribas, aluno do Grupo dos 5% no curso para a Polícia Civil São Paulo. Renato, o que é Grupo dos 5%? É o grupo de alunos do nosso site que estão acertando 80% ou mais em qualquer prova de matemática, raciocínio lógico, matemática financeira e estatística. Nesse caso aqui, se você quer passar no concurso da Polícia Civil São Paulo, mandar bem raciocínio lógico, cara, esse é o nosso curso que pode te ajudar. É o mesmo curso que o Jean fez e obteve esse resultado excelente e eu espero que você também tenha. Tá sofrendo com raciocínio lógico? Vem com a gente. Faz uma coisa, envia uma mensagem no WhatsApp pro Júnior que ele vai tirar todas as suas dúvidas. O link do curso tá aqui embaixo. Ele vai tirar todas as suas dúvidas, tá? Ó, Júnior, tá? O WhatsApp. Envie uma mensagem pro Júnior no WhatsApp que ele vai te mandar o link que vai tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Você tem toda a teoria de Polícia Civil da Polícia Civil São Paulo mais 5 bônus imperdíveis. Pra você ter ideia, esse curso a gente faz mais de 500 questões em vídeo com vocês. Então, assim, é muita questão. É massificar, massificar pra chegar lá e gabaritar porque ele foi feito pra isso. É o melhor curso do Brasil voltado pra Vunesp na Polícia Civil São Paulo. Então, não perde tempo. Clica aqui, assiste uma aula, fala com o Júnior e vamos juntos. Tô te aguardando lá no grupo dos 5% pra você ter o mesmo resultado que o GA. Valeu? Tamo junto? Vamos continuar aqui. Deixa eu sair. Vamos lá, ó. Vamos seguir em frente, né? Ó, método 250. Simbora. Médodo 50, sublinhar para interpretar. Então, vem comigo, ó. Vamos lá, ó. Primeira técnica, sublinhar para interpretar. Primeira técnica. Ó, considere verdadeiras afirmações 1, 2 e 3. O que ele falou? Verdadeiras. As afirmações 1, 2 e 3. Considere falsidade a afirmação a seguir. A partir dessas informações, é correto concluir aqui, ó. Opa! Questãozinha de argumento que tá dizendo o quê? Falando que é verdadeira, né? E quem é falso, tá? Nesse caso, a gente vai usar a tabuada lógica dos conectivos. Pra isso, eu deixei aqui separado, tá bom? Ó, técnica R, eu até falei, mas não escrevi, né? Você pode ver escrito, né? Mas, se o autor do campeonato já se ligou, como vai? Técnica R, ó. Aqui, ó. Argumento. Primeira amostra que é argumento. É uma questão de argumento. E a segunda me mostra que é uma questão... O que eu tenho que fazer, né? É usar a tabuada, beleza? Usar a tabuada lógica. Sabendo os resultados, né? Maravilha. Usar a tabuada lógica. Maravilha? Então, vamos lá. Deixei separado. Deixa eu sair daqui pra gente brincar nessa questão. Vamos lá. Se liga. Ó, comigo, galera. Cara, ele falou que 1, 2 e 3 são verdadeiras. Então, eu vou botar aqui, ó. Verdadeiro, né? Verdadeiro, verdadeiro. Falou que essa 4 aqui é falsa. Agora, o que você vai fazer? Você vai fazer... Escuta como você tem que resolver. Você vai fazer aqui, ó. Pegando no conectivo. Centão. Centão. Tá? Centão. E Centão. Só conectivo Centão. Maravilha. E aí, você tem que saber, nesse caso, a tabuada lógica do Centão. Cada conectivo tem uma tabuada lógica. Mas, nesse caso, eu tenho que saber a do Centão. A tabuada lógica do Centão diz o quê? Vem comigo. A tabuada do Centão. Tem o macete. Vocês lembram? Vera é verinha. Vera. Fiche. É a falsa. Esse é o macete. Vera Fiche é falsa. Show? V e F da F. Vera Fiche é falsa. Ou seja, só é falso quando tem Vera Fiche. Beleza? Então, ó. Verdadeiro tem vários casos. Você vai começar pela 4. Por quê? Porque a 4, ele falou pra gente aqui, que ela é falsa. Então, Vera Fiche é falsa. Então, obrigatoriamente, na frente é verdadeiro e atrás é falso. Beleza? Por que eu comecei pela 4? Porque ela é falsa e falso só tem um caso, que é a Vera Fiche, que é falsa. Beleza? Sabendo disso, agora eu vou distribuir. Vamos ver onde tem Lucas. Lucas não aparece mais em lugar nenhum. Beleza? Só que José Pedreiro aparece aqui. Então, vamos lá. Vamos pra cá. José Pedreiro é falso. Então, aqui é falso. Agora, eu tenho que achar alguma coisa sobre ele torna um envendedor. Galera, qual é a tabuada do C, então? Vera Fiche é falsa. Mas, a partir de agora, os resultados, eles são verdadeiros. Então, se eles são verdadeiros, responde pra mim. Pode dar falso o resultado? Não, porque ele já é verdadeiro. Então, obrigatoriamente, se aqui atrás é falso, aqui tem que ser falso. Não entendi. Por quê? Porque se aqui na frente for verdadeiro, você vai ter a Vera Fiche. Isso não pode. Então, Heitor não é vendedor, é falso. Beleza? Vamos ver onde tem Heitor? Tem aqui, ó. Heitor tá aqui. Só que, ó. Heitor não é vendedor. Heitor é vendedor. Negou. Né? Então, quando nega, muda o valor. Heitor não é vendedor, é falso. Heitor é vendedor, é verdadeiro. Se, então, aqui tem que ser verdadeiro. Por quê? Porque não pode ter a Vera Fiche quando o resultado é verdadeiro. Show? Achei mais um, ó. Geraldo não é encanador. Aqui tá. Geraldo é encanador. Então, isso é falso. Logo, Francisco é mecânico, deve ser falso. Por quê? Porque não pode ter a Vera Fiche. Aí, a questão fala, né? É correto concluir que, ó. Vamos lá. Lucas não é eletricista. Vamos lá. Lucas não é eletricista. Beleza? O que ele diz, ó. Lucas não é eletricista. Tá certo, né? Lucas não é eletricista. Falso, perdão. Falso. Lucas é eletricista e é verdadeiro. Então, Lucas não é, é falso. Tá errado, tá? Ó o inimigo que é dentro da G. Geraldo é encanador, ó. Geraldo é encanador, falso. Francisco não é mecânico. Ó, Francisco não é mecânico. Francisco é mecânico, isso é falso. Então, Francisco não é mecânico, isso é verdadeiro. Gabarito, letra C. É, muito bom. Letra C. Show? Verdadeiro, né? Correto concluir. Se você olhar as outras, ó. José é pedreiro. Falso. Heitor não é vendedor. Falso. Tá ali, ó. Falso. Então, gabarito, letra C. Marco ver a vitória e não deixe o inimigo bagir. Maravilha? Vou até molhar a palavra aqui, ó. Pra gente fazer. Meu Deus! Ó, essa questão aí. Vamos ver? Vamos lá. Ó, método 2,50 pra gente quebrar tudo. Vem comigo. 2,50. Simbora. Ó. Luiz Marcos Naldo e Osvaldo praticam os esportes de futebol. Ó, eu tenho Luiz, Marcos, Naldo e Osvaldo praticam os esportes de futebol, basquete, vôlei e redibol. Não necessariamente nessa ordem. A idade de cada um deles é 18, 21, 29, 32. Também não necessariamente nessa ordem. Luiz não é o mais novo. E não pratica futebol nem vôleibol. O jogador de basquete tem 29 anos e é amigo Naldo. O jogador de basquete. O melhor amigo de Naldo é jogador de vôlei. Marcos e o jogador de futebol são os dois mais jovens. Com essas informações, é correto concluir que, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Galera, repara uma coisa. A questão mostrou que cada um tem uma ocupação, tem uma idade e pratica um esporte. E começou a dar o quê? Um monte de informações sobre elas. Esse é o tipo de questão clássico de associações lógicas. E vai estar na tua prova. Isso daí é da última prova. Então, vai estar na sua prova. Com certeza, estará na sua prova. Beleza? E aí, associações lógicas. Primeira técnica, eu interpretei. Segunda técnica, é a técnica R. Como é que é a técnica R? A técnica R me diz o que deve ser feito. E o que deve ser feito aqui, família? Você monta a tabela. Beleza? É assim que a gente resolve. A gente monta a tabela. Show? Literalmente, monta a tabela. Beleza? E aí, eu vou sair daqui. Vou botar, botei mais um slide. Para a gente montar a tabela e você não errar. Show de bola? Vamos lá. Let's, let's, para a gente não errar. Ó. Deixei só a informação aqui. Nessa tabela, você sempre vai botar os nomes primeiro e as informações acima. Vamos lá? Então, vamos colocar aqui os nomes. Quais são os nomes mesmo? Luiz, Marcos, Naldo e Osvaldo. Então, vamos lá. Luiz, Marcos, Naldo e Osvaldo. Deixei até aqui para montar com vocês. E aí, tem os esportes. Futebol. Futebol, basquete, vôlei e handball. Basquete, vôlei e handball. Beleza? E tem as idades. 18, 21, 29, 32. Então, vamos lá. 18, 21, 29, 32. Agora, a gente vai fechar essa tabela maravilhosa. Vamos fechar essa tabela maravilhosa. Tabelinha lindia. Tabelinha lindia, de meu Deus. Tabelinha lindia. Aí, aqui, ó. Vou botar mais acima aqui. Tá? Vou fazer toda a divisória. Beleza. Aqui, ó. Porque aqui eu separo, eu boto. É esporte, né? Esporte, idade. Para não confundir. Por quê? Um não vai anular o outro. Beleza? Vou botar aqui para ficar mais retinho. Beleza. Show? Maravilha. Agora, vamos lá. Ó. Onde a informação for verdadeira, né? Onde for verdade, a gente vai botar sim. Onde acontecer aquilo, a gente bota sim. E onde não acontecer, a gente bota não. Beleza? Então, vamos lá. Vem comigo. Vamos ler. Luiz não é o mais novo. Então, se Luiz não é o mais novo, ele não tem 18 anos. Vamos lendo e marcando. É assim que tem que fazer. Para de fazer o que você está fazendo e me dá atenção agora. Agora eu preciso da sua atenção. Luiz não é o mais novo e não pratica futebol nem vôleibol. Então, o Luiz não pratica futebol nem vôleibol. Beleza? O jogador de basquete tem 29 anos. Ó. O jogador de basquete tem 29 anos e é amigo de Luiz. Cara, se o jogador de basquete tem 29 anos e é amigo de Luiz, o que eu concluo aí? Eu consigo concluir que o Luiz não joga basquete e que ele não tem 29 anos. Por quê? É amigo dele que joga basquete e tem 29 anos. Beleza? Aí, ó. Olha que legal. Repara uma coisa. Aqui, olha essa linha. Não, não, não. Se ele não joga futebol nem basquete, ele só pode jogar handball. Então, toda vez que fechar uma linha com não, sobrou um cara, é sim. Tá? E agora vem o mais importante aqui. Toda vez que você colocar sim, colocar sim aqui, o que você vai fazer? Primeira coisa, você vai circular o sim para chamar atenção e vai colocar não na linha desse sim e não na coluna. Que aí você fecha. Por quê? Ele não joga outro esporte e mais ninguém joga. E muito cuidado, porque o não é só no esporte, tá? Não tem nada a ver com a idade. A idade é do outro lado, beleza? Então, vamos lá. Vamos voltar. Naldo é 8 anos mais novo que seu irmão. Para tudo. O Naldo é 8 anos mais novo que seu irmão. Então, o Naldo só pode ter 21 anos. Por que o Naldo só pode ter 21 anos? Por quê? Aqui, olha. O Naldo só pode ter 21 anos. Porque a única diferença é da 8. Para ele ser mais novo, né? Então, coloquei sim. Coloco não na linha. Coloco não na coluna. Show de bola. O Naldo é 8 anos mais novo que seu irmão. O jogador de basquete. Beleza? Então, o que que eu concluo daí? Que o Naldo não é jogador de basquete. Show? Concluo isso daí. O Naldo não é jogador de basquete. Conclui. Beleza? O melhor amigo de Naldo, ó. O melhor amigo de Naldo é o jogador de voleibol. O que que eu concluo daí? Que o Naldo não joga voleibol. Se o Naldo não joga voleibol, ele só pode jogar futebol. Então, sim. Dá uma circulada. Não na linha. Não na coluna. Show? Vamos lá. É Marcos e o jogador de futebol? Opa! Marcos e o jogador de futebol. O Marcos é jogador de futebol? Não. Porra, isso daí já tá ali, né? São os dois mais jovens. Cara, vamos olhar aqui pro Marcos. Ele e o jogador de futebol são os mais jovens. Os mais jovens tem 18 e 21 anos. Ele tem 21? Não. Então, ele só pode ter 18. Né? Então, aqui, ó. Sim. Marcos, sim. Coloquei sim. Não na linha. Não na coluna. Beleza? E aqui, ó. Olha aqui pra esse. Aqui, ó. 32 anos. Não tem 18. Não tem 18. Não tem 21. Não tem 29. Só pode ter 32. Sim. Não na linha. Não na coluna. E ali só sobrou sim pra ele. Show? Maravilha. Né? Então, ó. Marcos e o jogador de futebol são os dois mais jovens desse grupo. Maravilha. E agora, Renato? O que eu vou fazer? Você vai voltar informações. Aquela do jogador de basquete, que tem 29 anos. Vamos lá? Ó. O que ele disse aqui, ó. O jogador de basquete tem 29 anos. Quem tem 29 anos, galera? É esse cara aqui. Então, ele é o jogador de basquete. Então, eu boto aqui sim, né? Não na linha. Não na coluna. E agora fechou. Não sei. Tabela feita. Matei a questão. Agora eu tenho que ver a opção correta. Vamos lá? Vou voltar aqui com você. Ó. Marcos tem 21 anos. Isso aqui é legal que tu vai usando também os conectivos. A tabuada lógica. Marcos tem 21 anos. Vamos ver? O Marcos, ó. O Marcos tem 21 anos. O Marcos, ó. O Marcos tem 21 anos. Não. Ele tem 18. Então, isso daqui é falso. Ou pratica handball. O Marcos pratica handball, galera? O Marcos pratica handball? Não. Ele pratica vôlei. Então, falso. Tabuada lógica do ou, galera. Anota isso. Tabuada lógica do ou. Tudo F da F. Tem tudo F aqui. Tem falso. Então, não é correto concluir. Não é resposta. Vamos ver a próxima? Naldo e Osvaldo não são irmãos. Então, Naldo e Osvaldo não são irmãos, né? Lembrando que os que são irmãos são aqueles que têm 21 e 29, né? Porque ele diz aqui, ó. Naldo é 8 anos mais novo que seu irmão. O jogador de basquete. Então, ó. Naldo, eles são irmãos, né? Ele falou aqui que eles não são irmãos. Então, ó. Falso. Ou, como é ou, tem que olhar o outro. Luiz tem 29 anos. Vamos ver se o Luiz tem 29 anos. Luiz tem 32 anos. Tá errado. Falso. Então, ou tudo falso dá falso. Beleza? Show? Vamos para a próxima. Luiz pratica handball. Vamos ver se o Luiz pratica handball. Luiz pratica handball. Sim. Beleza. Luiz pratica handball. Verdadeiro. E tem 21 anos. O Luiz tem 21 anos, galera? Não, tem 32. Então, isso daqui é falso. Conectivo E. Como é que é a tabuada do E? Tudo V da V. Tem tudo V? Não. Então, o resultado é falso. Maravilha? Zero trauma, família. Tudo lindo aí? Vamos ver a letra D, ó. Osvaldo pratica basquete. Então, vamos ver se o Osvaldo pratica basquete. Osvaldo pratica basquete. Verdadeiro. E Naldo pratica vôleibol. O Naldo pratica vôlei, ó. Naldo pratica futebol. Então, isso daqui é falso. Tudo V da V. V da falso. Opa! Não é a A. Não é a B. Não é a C. Não é a D. Só pode ser quem? A E. Marcos V da vitória vai ser feliz, né? Mas agora vamos ver o porquê. Vamos lá. Marcos pratica futebol ou tem 18 anos? Vamos ver, ó. Marcos pratica futebol. Marcos pratica futebol. Falso. Opa! Falso. Ou, quando é ou, tem que olhar, tá? Tem 18 anos. O Marcos tem 18 anos, galera. Tem, tem 18 anos. Então, isso daqui é verdadeiro. Tá, bora do ou. Tudo F da F. Como ali não tem tudo F, logo isso é verdadeiro. Maravilha, maravilha, maravilha. Zero trauma, né? Tudo lindo, tudo lindo, tudo lindo. E, ó, galera, essa daqui foi a nossa aula, onde eu te mostrei, né? Tudo sobre racionais da Polícia Civil de São Paulo. Sério? Como assim? Tu me mostrou tudo com essas questões? Mostrei. Olha pra cá. Assuntos que caem, ó. Te mostrei o método, que você viu que funciona. Cai negação, tá? Cai sequências, tá? Te dou exemplo. Cai equivalências, tá? Aqui, ó, nosso curso, pra você ter acesso ao passo a passo. Se você quer aprofundar, quer ter o nosso suporte, porque nós temos suporte da dúvida do aluno, se tiver alguma dúvida, tu não vai estar sozinho. Vem pro nosso curso, manda mensagem pro Júnior, tá? Manda mensagem pro Júnior no WhatsApp, vai te ajudar. Argumentação. Associações lógicas, que tem esse tipo de problema e também tem a parte de verdades e mentiras. Então, tudo sobre raciocínio lógico tá aqui. Se você, até esse momento, não sabe o que cai na prova, eu coloquei aqui embaixo um vídeo onde eu te ensino o que cai na prova de raciocínio lógico. Te mostre os assuntos que caem. Você vai ver que todos esses assuntos que nós trabalhamos nessa aula aqui, você vai ter que estudar. Eu já te mostrei aqui na prática. Você viu que com o método MPP é totalmente capaz de fazer. E se você quer aprofundar, vem estudar com a gente pelo nosso curso de raciocínio lógico pra Polícia Civil São Paulo completo, do básico ao mais avançado, tá legal? O link tá na descrição ou manda mensagem aqui pro Júnior no WhatsApp. Tu fala direto com ele e tira todas as suas dúvidas, beleza? Zero traumita, galera. Então, ó, se tu curtiu essa aula, velho, faz uma coisa. Inscreva-se aqui no canal e ative as notificações. Por quê? Sempre que tiver um vídeo novo como esse pra Polícia Civil São Paulo, pra você, vai ser avisado, notificado. Mas pra isso, tem que estar inscrito no canal. Inscreva-se e depois aperte o sininho, que são as notificações. E também, todo dia tem vídeo novo aqui no canal, conteúdo gratuito, de qualidade, muito melhor do que qualquer curso que você já pagou e caro e não conseguiu. Agora, se o gratuito é assim, imagina, o pago, tô te aguardando no grupo dos 5%. Pula o muro, que ele tá baixinho, beleza? Galera, e agora, pra finalizar, muito obrigado você por estar aqui comigo. Espero ter te ajudado, te dado nóis, te mostrado que você é possível sim, tá? E olha só, pra finalizar, o que você vai fazer? Você vai colocar aqui na descrição qual desses assuntos você mais gostou, beleza? Coloca aí qual desses assuntos que a gente trabalhou na aula você mais gostou, valeu? Galera, muito obrigado a todos. Foi um prazer e até uma próxima aula aqui, porque aqui é o Matemática Pra Passar, é onde o trauma fica pra trás, a matemática é sua aliada e a aprovação no concurso substitui o medo de não passar. Tamo junto e pra cima deles, você deixa o anime igualzinho. Valeu!